Ele pode ser desta cor, pode ser desta cor, pode ser todo prateado, ou seja, o vosso relógio não tem que ser aborrecido, não tem que parecer um Apple Watch como toda a gente o usa. Olá a todos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho falar-vos sobre o meu relógio, portanto, se querem ver, continuem a assistir. Então, eu tenho tantas, mas tantas perguntas acerca do meu relógio que hoje finalmente venho mostrar-vos tudo e explicar tudo para que deixe de haver dúvidas sobre este tema. Eu tenho o Apple Watch SE, saiu agora um em 2022, mas vou-vos dizer que é exatamente igual, muda uma ou duas coisas, mas malta, exatamente igual. O meu é o tamanho grande, tem o de 40 e tem o de 44, o meu é o de 44, que é o tamanho maior. Eu estava com medo que o de 44 ficasse muito grande no meu pulso e sempre que eu ia à loja e experimentava, eu experimentava o 40, porque eu achava que era o que ficava melhor no meu pulso. Mas, sinceramente, eu tinha-me arrependido tanto, mas tanto, se eu tivesse comprado o 40. Portanto, acho que foi uma ótima escolha ter ficado pelo 44. Depois, tem também a opção de ser apenas GPS ou GPS e celular. No meu caso, eu comprei apenas o GPS, porque, vamos ser sinceros. Eu ando sempre com o telemóvel. Eu já não sei qual é a diferença de preços, mas eu sei que ainda havia, assim, uma diferença significativa no preço. Para mim, não é? Para outras pessoas pode não ser significativa, portanto, estou a falar da minha perspectiva. Mas ainda havia, assim, uma diferença. Eu também não saio praticamente sem o telemóvel. Ou seja, se eu for para a faculdade, se eu for para algum sítio, eu levo sempre o telemóvel e falo, acho que pela maior parte das pessoas. Nós, hoje em dia, andamos sempre com o telemóvel na mão. Portanto, não fazia sentido para mim ter essa parte do celular. Pode ser muito preciso, pode dar muito jeito. Mas eu não vi isso acontecer na minha situação. Portanto, foi isso que ficou decidido e comprei, então, apenas o GPS. E, portanto, para sintetizar, Apple Watch SE de 44 GPS. Ah, e o meu é o preto. Eu escolhi o Space Gray, penso eu. É a versão preta, mas não parece. Não parece a versão preta. Não parece um Apple Watch. E é por isso que vocês me perguntam tanto, mas tanto, sobre o meu relógio. Portanto, vou-vos mostrar aqui todos os acessórios que eu tenho para modificar o meu Apple Watch. Então, basicamente, ele é preto, como eu já vos disse. Mas eu coloquei aqui à volta esta proteção prateada. E depois coloquei aqui esta pulseira. Portanto, basicamente, vocês podem colocar capas aqui à frente. Eu já vos vou mostrar as capas. Podem colocar aqui uma capa à frente. E podem trocar a pulseira. O meu relógio é o preto, então a pulseira vinha preta também. E eu vou usar a pulseira se eu for fazer desporto, se for fazer natação. Nesse caso, não posso usar nem esta capa aqui, nem esta pulseira. Portanto, nesse caso, vou usar o relógio com a pulseira original. Então, vou-vos mostrar aqui algumas coisas que eu tenho. Portanto, todas as coisas que eu comprei foram da Shein. Mas eu vou-vos deixar as coisas similares também da Amazon. Que eu também era para mandar vir da Amazon. Mas depois é que eu ia para mandar vir da Shein. Portanto, vou-vos mostrar. Tenho, então, esta capinha aqui. Ela é transparente. Vou-vos mostrar. Ela é transparente, mas depois tem esta parte aqui em preto. Esta parte aqui à volta preto. Porque o relógio à volta tem mesmo essa barra preta. Então, eles fizeram essa barra mesmo para não se notar tanto. Encaixa aqui em cima no relógio. Portanto, eu agora tenho esta aqui. Portanto, não vai encaixar nada. Mas encaixa, então, aqui. Depois tenho também esta aqui. Que vocês não conseguem ver absolutamente nada. Porque ela é toda transparente. Esta aqui já é diferente daquela. Porque é assim, mole. Então, é mais maleável. E esta é toda transparente. Eu mandei vir as duas. Porque precisava de ter o valor para ter portos grátis. Então, acabei por mandar vir as duas. E ainda não as usei. Vou ser sincera. Acabei por ainda não as usar. Este foi o primeiro conjunto que eu mandei vir. E é assim, o meu predileto. Agora é este. Mas o primeiro foi este aqui. Então, basicamente, ele vem com a capinha. Portanto, exatamente igual a esta que eu tenho aqui. Mas de outra cor. E tem aqui, então, a bracelete. Eu andei com esta muito tempo. E isto aqui é aço inoxidável. Portanto, como vocês conseguem ver. Parece nova. Não sei se vão conseguir ver muito bem na câmera. Mas não tem absolutamente nada. Não tem enferrujada. Não perdeu a cor. Nada. Ela está como nova. Então, ela é assim. E ela é de imã. Portanto, ela vai agarrar assim onde vocês colocarem. Portanto, assim. Eu acho que até aqui vocês conseguem ver de eu usar tanto. Conseguem ver onde é que eu colocava o imã. Era exatamente aqui que eu colocava o imã. Já usei esta muito tempo e adoro. É uma das minhas preferidas. Esta cor é assim um dourado, mas mais bronze. Não é um dourado tão chamativo. E foi por isso que eu gostei dele. Por ser assim um pouco mais discreto. Mas continua a ser um dourado. E é bonito. É muito elegante. E depois vinha também com esta parte de cima. Então, a condizer. Ela é assim. Eu tenho aqui o plástico à frente para proteger o vidro. E depois é então assim. É uma capa. É também maleável. E aqui do lado é da cor da bracelet. Para parecer exatamente da mesma cor. Ou seja, parece que o relógio é esta cor assim em bronze. Então fica mesmo giro. E como gostei tanto deste conjunto. Não consegui resistir. E tive de comprar o dourado. Portanto, comprei exatamente igual. Exatamente a mesma pulseira. Mas noutra cor. Esta aqui é dourada. Esta aqui, confesso que nunca usei. Portanto, se calhar até a vou trocar. Para vos mostrar como é que se troca. E para vocês verem como é que fica. Ela é então assim. Elas são exatamente iguais. Só como é mesmo dourado, dourado. E a outra é assim um dourado mais subtil. Mais um bronze. Vocês conseguem ver aqui pela minha pulseira. Se calhar. Que é mais este dourado aqui também. Portanto, elas são exatamente iguais. Apertam exatamente da mesma forma. Elas são iguais. Só mudam mesmo a cor. E esta aqui, como é exatamente igual à outra. Vinha também com esta capinha. Esta capinha eu já usei. Como conseguem ver, ela é mais dourada. Mas é exatamente igual. É assim mais maleável. Exatamente igual à anterior. É o mesmo conjunto. Malta só muda a cor. E esta aqui, eu estava a usá-la com esta bracelete. Mas não estava a gostar tanto de ver. Porque entretanto mandei vir esta bracelete. E esta não tem a capa aqui para a parte de cima. Então, eu estava a usar a dourada. Mas não estava mesmo a gostar de ver a dourada. Então, não satisfeita com dois conjuntos iguais. Não é? Mandei vir o terceiro. Desta vez em prateado. E portanto, este conjunto de prateado vinha com esta parte de cima prateada. Que é a que eu estou a usar agora no meu relógio. Portanto, eu acho que o prateado ficou muito bem aqui nesta pulseira. Como eu já vos disse, esta pulseira aqui não tinha esta capa aqui para cima. Portanto, eu mandei vir o conjunto de prateado. Para ter então esta capa prateada. Para condizer aqui com esta pulseira. Esta aqui também nunca a usei. Mas vou ter que começar a trocar mais. Eu adorei tanto esta aqui que eu estou a usá-la sem parar. Ainda não troquei mais. Mas tenho que começar a trocar. É para isso que serve, não é? É para isso que eu comprei estas pulseiras. Que é para ir trocando e para ter várias opções. Eu acho que fica mesmo elegante. Mesmo bonito. Esta pulseira aqui foi então uma das últimas que eu mandei vir. E eu conjuguei então com esta capa daquele conjunto. Mas ela é assim, mesmo bonita. Ao contrário destas aqui. Estas, como eu já vos mostrei, fecham por imã. Esta aqui é como um relógio normal. Ou seja, ela tem aqui o botão. Vocês carregam. E ela abre. Portanto, é um relógio normal. Não parece um Apple Watch de todo. Portanto, ela é assim. E depois, fecha então. Assim. Portanto, não sai daqui. Eu estava com muito medo que eles não fixassem bem aqui dentro. Mas eles fixam muito bem. Nunca tive nenhum problema. Aliás, tive um problema com uma bracelete que eu mandei vir da China. Que ela não encaixava bem. Ou seja, quando vocês estão a encaixar, tem que dar o clique. E aquela bracelete não dava o clique. Então, eu mandei de volta para eles porque eu não ia arriscar o meu relógio cair assim no meio do chão. Pronto. É uma coisa cara, não é? Portanto, não ia arriscar. Ele não dava mesmo o clique. Então, eu mandei de volta para eles. Aquilo devia estar estragado. Então, eu só mandei aquilo de volta para eles. E ficou revolvida a situação. Esta bracelete aqui era bem maior. Acho que vocês conseguem ver. Está aqui o restante da bracelete. Eu ainda tive que tirar bastante porque ela ficava mesmo muito grande. E mesmo assim, eu ainda consigo meter aqui o meu dedo. Portanto, mesmo assim, não sei se vou ter que retirar ainda mais uma coisa destas. Porque isto aqui são vários elos pegados. Tirei isto tudo, senão não ia dar no meu pulso de maneira nenhuma. E basicamente de acessórios é isto. É isto que eu tenho usado. Vocês podem personalizar o vosso relógio da maneira que vocês quiserem. Não é pelo meu relógio ser preto que eu tenho que usar sempre coisas pretas. Portanto, vocês nem dizem que o meu relógio é o preto. Parece o prateado. E neste caso, eu posso sempre alterar da forma como eu quiser. Ele pode ser desta cor. Pode ser desta cor. Ou seja, este dourado mais chamativo. Pode ser todo prateado. Ou seja, o vosso relógio não tem que ser aborrecido. Não tem que parecer um Apple Watch como toda a gente o usa. Eu sempre gostei imenso de relógios. E faz sentido para mim o Apple Watch ser um relógio mais normal. Dizendo assim, com este tipo de braceletes. Para mim faz todo o sentido. E eu gosto mesmo muito desta combinação que eu fiz. E muita gente me pergunta. E já mandei o link a várias pessoas. Então, vou deixar aí também para vocês verem. E pronto. Já estou aqui a falar há imenso tempo a dizer que gosto imenso. Acho que vocês já perceberam. Todas elas são ócio inoxidável. Então, não tenho problemas nenhuns com água. Claro que também não tomo bem com ele. Não vou à natação com ele. Não omito diretamente dentro de água. Mas se apanhar a água a lavar as mãos. Ou transpiração, por exemplo. Não fica sem cor. Não fica estranho. Já estou a usá-lo mesmo há muito tempo. Já posso dizer com quase toda a certeza. Que ele não vai ficar feio. Não vai perder a cor. Aliás, eu vejo aqui dentro. E ele está impecável. Portanto, não tenho problema algum. Este aqui também usei durante muito tempo mesmo. Foi o primeiro conjunto que eu usei. E a única coisa que eu vejo. É mesmo aqui a zona onde eu metia o iman. Ou seja, onde ele ficava preso. A agarrar o relógio. Portanto, é só mesmo isso que eu vejo. Não vejo mais nada de estragado. Não é estragado, mas assim como marca de uso. Não vejo mais nada. Vou-vos dizer também que vocês podem customizar. Se usam no braço esquerdo. Ou se usam no braço direito. Portanto, vocês têm mesmo uma definição dentro do relógio. Na parte das definições. Que diz em que pulso é que vocês estão a usar. Portanto, no esquerdo ou no direito. E outra coisa que a maior parte das pessoas não sabe. E que estão sempre a perguntar. E acham que isto não é um Apple Watch. Devido a isso. É porque vocês não veem aqui o crown. Ou seja, a bolinha do relógio. Porque a minha está deste lado. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas a minha está aqui. Deste lado. Ou seja, vocês podem customizar o vosso relógio à vossa maneira. E da mesma forma que podem usar no pulso que vocês quiserem. Podem mudar esta bolinha para o sítio onde vocês quiserem. Portanto, a mim não me dava jeito a bolinha deste lado. E deste lado não vai magoar de forma alguma. E para mim também faz mais sentido carregar assim. Portanto, eu gosto de pôr as coisas à minha maneira. Eu gosto de customizar. Como vocês já conseguiram ver. E portanto, para mim faz todo o sentido assim. Portanto, vocês podem mesmo customizar à vossa maneira. Eu fui ver as definições todas do relógio. Eu sou mesmo muito curiosa. Então, alterei logo essas coisas todas ao meu gosto. E da forma como eu acho que me faz mais sentido. Então, ficou assim o meu relógio. Eu adoro. Uso todos os dias. Quem tiver curiosidade do estado da bateria. Para mim, dá para dois dias. Claro que chegou o último dia. Hoje já é o segundo dia da bateria. E já tenho 17%. E hoje não usei tanto. Porque hoje tive aulas em casa. Tive aulas online. Então, ainda tenho 17%. Mas num dia normal. Ao final do segundo dia de uso. Já estava acabado. Ok? E também não uso de manhã à noite. Ou seja, quando cheguei a casa e já não vou sair. Eu desligo o relógio. Para não ficar ali ligado. O resto do dia sem estar a fazer nada. E no dia seguinte, quando vou colocá-lo. Ligo e volto a usar. Eu acho que é por isso que ele me dura dois dias. Portanto, não sei. Mas se eu vou só durar um dia, tentem fazer este truque. Porque eu acho que vai passar a durar dois dias como o meu. E pronto. Basicamente é isto. São estas as alterações exteriores que eu fiz. Depois podem sempre fazer alterações no interior. Eu gosto imenso de ter assim este wallpaper. E tem apenas o dia, a hora e o estado da bateria. Tem este aqui que tem mais informação. Portanto, tem ali a hora, o dia. Aqui à direita é o ciclo. Portanto, ele segue o meu ciclo. Aqui no meio, como vocês conseguem ver hoje, não saí. Portanto, o meu movimento não é muito. E depois aqui à direita tem então os meus batimentos cardíacos. Ele mede a minha frequência cardíaca. Depois tenho também este aqui, que é um que eu customizei há pouco tempo. Mas não gosto muito dele. Tenho que o apagar. Tenho este aqui, que é o mais simples de todos. Assim, quando quero uma coisa mais simples. Tenho este aqui, que também fiz. Raramente uso. Este aqui também raramente. E este era o que vinha com o relógio. Eu gosto de manter assim o wallpaper original. Então, mantive. E não tenho mais nenhum. Portanto, basicamente este é o meu Apple Watch. Tenho aqui as aplicações todas. E basicamente é isso. A maior parte das vezes. 90% das vezes está neste wallpaper. Também uso muito este aqui quando vou sair. Ou é assim alguma roupa mais formal. Mas 90% das vezes tem então este wallpaper aqui, que é o que me dá mais informação. Mas vocês podem customizar à vossa maneira. Tem muitos wallpapers por onde escolher. Tem mesmo muitas opções. Portanto, é mesmo uma questão de mexerem e de verem o que é que vocês gostam. Porque tem mesmo opções para todos os gostos. E pronto, foi isto. Espero ter esclarecido todas as vossas dúvidas. Espero que vocês gostem deste vídeo. Eu decidi mesmo fazer este vídeo porque tinha muitas perguntas. E acho que assim é mais simples para todos. E é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe abaixo o like e subscreva o canal. É mesmo muito importante. E eu vejo-vos então no próximo vídeo. Tchau!